11 e 15 da noite, a gente viu como inventar? Não sei. Vou inventar de fazer coxinha essa hora. Aonde? Aqui. Amor, você tá de roupa? Você tá sujo de tinta, por quê? Olha, gente, o bichinho tanto sujo de tinta. Cobriu você que tá frio. É, tá frio. É você, né, mãe? Bom, agora é o quê? 11 e 20 da noite, eu vou inventar de fazer o quê? Coxinha. Eu já tentei fazer coxinha duas vezes e não deu certo. Vamos ver se agora dá, né? Tô aqui, né, que pegar queijo. Parinha o quê? Farinha de trigo, farinha pra empanar. Essa farinha é boa porque ela não precisa de ovo. E peguei queijo, manteiga e tempero. É isso que pede na receita, só não perde queijo. Queijo eu tô falando, precisando parte, né? Peguei do que ela tá na Tairini. Aqui é a receita, ó. Só que eu vou adicionar algumas coisas a mais no recheio. Vou mostrando pra vocês. Deixar a panela de pressão até a metade de água. E nessa água aqui, eu vou temperar com alguns temperinhos. Dois cháceisinhos, assim, de frango. E também de tempero baiano. Oi. E colorau, que vai dar cor pro frango. Agora eu vou ligar o fogo e vou deixar essa água ferver. Quando tiver fervendo, eu vou colocar o frango. Tá fervendo, já tá bem temperado, tá bem. Eu só não coloquei sal, só eu não coloquei. E agora eu vou pegar o frango, que tá bem congelado, e vou colocar aqui dentro. Ok? Vou colocar, às vezes, um pouquinho de água também. Troca coisa assim. Eu vou tampar pra pegar pressão. Quando tiver cozido, eu venho mostrar pra vocês. Depois de cerca de 40 minutos no fogo, eu fico assim, ó. Já tá cozido, já tá bem molinho. Agora eu vou desfiar e já mostro pra vocês. Já desfio o frango, ficou assim, né. E aqui nessa panela, eu vou colocar dois copos de água e de água do frango. Vou colocar sal e manteiga também. Aí quando eu tiver feito isso, eu mostro pra vocês. Já coloquei aqui, agora eu vou esperar dele ter a manteiga. Eu vou colocar dois copos de farinha, aos poucos, eu vou mexendo. Aí eu vou tentar mostrar pra vocês. Agora eu vou temperar o frango. Como eu tô sensível, eu vou usar só alho e óleo. Enfim, a nossa marca deu certo. Tô muito querida. Enfim, agora eu vou tritar o frango, o alho e óleo. E um pouquinho só de sal. O Guilherme desceu agora, querendo ver como ficou. Ele não tem nem ideia. Vai, amor. Você vai ver e vai provar. Tá ali, calma. Olha só a hora que é. Eu tô aqui fazendo ainda, gente. 1h21 da manhã. Pode ir pegar, vai. Abre. 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 Deu certo dessa vez, cara. Não, não, não. Mas cadê a pedida? Não, não vou fazer ainda. Ah, pensei que já era feito. Não, não tem que esperar esfriar ainda. Sermenta, pode pegar. Tá gostoso? Nossa, muito bom, não tá? A maior que não fique cru por dentro. Vou fazer fininha. Pega esse aqui agora, frango. Tá bom? Tá gostoso. Agora, eu peguei o frango. Muito bom. Muito bom, né? Bom, gente, isso aqui tá muito bom. Sério. Me deu certo, vida. Pela primeira vez. Eu sozinha. Quando eu tiver pronto, eu te chamo. Eu terminei de fazer as coxinhas. Agora, eu vou empanar e vou fritar. Empanar todos. E olha a bagunça que ficou. Agora, eu vou colocar elas. Eles cinco minutos no congelador. Ah, congelador. Vou colocar. E diz aqui. Por cinco minutos, enquanto eu limpo. Essa bagunça. Aí, assim que passar cinco minutos, eu venho falar com vocês. Já se passaram cinco minutos, já tirei do congelador. Então, eu tô aqui esquentando o óleo. Esse óleo tá limpo. Eu fritei um pouco de batalhão de manhã. E aí, agora eu vou começar a fritar o nosso pra vocês. E aí, agora eu vou começar a fritar o nosso prazer. Fritei as coxinhas. As coxinhas ficaram assim. Aí, eu vou levar agora pro guia experimentar. Coxinha. Cara dele. Será que deu certo? Tá. Deu certo, hein? Tá gostoso? Tá muito bom? Uhum. Tá algo tudo. Então, gente. Esse foi o vídeo. Vocês gostaram? Curte, comentou, compartilha. Passam. Passa a coxinha. E é isso, gente. E é isso. Transcrição e Legendas por Query